oi amigos da King Gamers, o jogo que eu estou mostrando para vocês é o Sonic 2 HD, jogo criado por fãs baseando no jogo oficial da SEGA que é o Sonic 2 para o Mega Drive no último episódio fizemos a Emerald Hill que foi bem rápido o vídeo e nesse aqui estamos fazendo da Chemical Plant que é uma fase bem legal que já apareceu no Sonic Generations e também no Sonic Mania e é muito bom essa fase falando do Sonic Mania pessoal, eu estou pensando em trazer aqui para o canal depois e dar a minha opinião sobre quais fases poderiam ter naquele jogo porque repetiram muitas fases que já apareceram em jogos, tipo a Green Hill que já apareceu no Sonic Generations e essa Chemical Plant que também apareceu no Sonic Generations aí poderiam ter botado outras fases da franquia do Sonic do clássico, porque o Sonic Mania é clássico lá no jogo, aí se vocês quiserem que eu faça um vídeo assim, escrevam aí nos comentários né porque tem muita fase boa que poderia estar lá no lugar da Green Hill e da Chemical Plant mesmo que eu tenha achado a Chemical Plant bem diferente comparado ao do Generations, mas eu poderia ter trocado né beleza, vamos já no ato 2 foi, fomos bem rápido né aí eu esqueci de falar pessoal que nessa demo não tem esmeraldas tá é por isso que não aparecem aqui as estrelinhas quando você passa no poste né, aqui do checkpoint né então não tem como coletar esmeraldas do caos aqui o que é tranquilo né né vamos lá pegamos a invencibilidade e pra que eu descer de novo é só você vir pra cá né e ele vai descer, olha só viu então vamos lá mas como eu tava falando do Sonic Mania tem 12 fases né eu não tinha falado isso mas no Sonic Mania tem 12 fases né e... e tem muitas fases lá do Sonic 3 eu achei que poderiam ter outras também tipo... do Sonic 3 tem a Flying Battery é... a Hydro City Zone né que é muito boa essa fase, eu gosto pra caramba e a Lava Reef e tem... é... esses são os que eu lembro né pode ter mais né mas eu já esqueci se tinha outros e poderia também ter tido mais fases inéditas na minha opinião né porque tipo assim eu achei que teve bem pouco mas é um assunto que eu posso fazer em outro vídeo né mais detalhadamente mas essa é minha opinião mas eu não to falando que o jogo é ruim muito pelo contrário ele é muito bom ele quase superou o Sonic 3 na minha opinião só que... teve... faltou um pouquinho assim sabe faltou alguns detalhes pra ele superar mas... o jogo é muito bom mesmo tomar cuidado com esses blocos porque pode ser prensado né caraca, voltamos aqui de novo pô, como é que eu voltei aqui? caraca... bom pessoal vou tentar achar aqui essa saída pra isso aqui e quando eu chegar no local certo eu volto tá? então vamo lá caraca... eu tô perdido mesmo hein caraca... demorei muito... vamo lá... ver se... tá certo agora... agora sim caraca... nem sei como me perdi realmente bem estranho vamo lá... beleza... vou continuar aqui... pô, essa parte é muito chato pessoal é... tome cuidado tá? porque vocês podem... tem uma chance enorme de morrer aqui tá? mas é... só relaxar se você cair você já morre tá? então toma cuidado eu tô falando de cair de dois sentidos cair dessa plataforma aqui e descer na outra ali ou cair de todas que você já morre direto né? porque se você cair numa plataforma você morre afogado né? não tem essa de... você conseguir escapar você morre mesmo e já estamos aqui no final olha só beleza... conseguimos agora é só tomar cuidado aqui nessa parte pra vocês não voltar lá pra baixo não ai que burro pô, eu falei isso cara aí ó, viu? tem que ir rápido agora não vai, 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 não esse número aí não é meu? do Tails né? tá? que não teve a musiquinha aqui pô, mas ainda vou ter chance de sobreviver aqui com sorte né? então vamos lá tomar cuidado agora vim pra cá depois vim por aqui e agora de boa é só continuar e tomar cuidado com aquilo lá porque você pode cair de novo essa essa fase é bem... ela trola muito com você mas agora tá tudo certo agora vamos enfrentar o chefe que tá bem... não... nossa que sorte que montei essa plataforma aqui é só pular por aqui agora é só enfrentar o chefe pessoal vamos lá que é o Eggman tomar cuidado com essas plataformas aqui do lado eu recomendo que vocês fiquem aqui no meio vamos lá vamos lá vamos lá receba não morri que droga que droga não vou voltar porque a gente já tá aqui perto mas é isso que acontece pessoal isso é o que acontece passamos é... direto agora vocês viram o que acontece né? e agora é só continuar derrotando ai de boa o Eggman não é difícil de derrotar geral né? nesse jogo Sonic 2 e derrotamos ele né pessoal era isso que eu queria mostrar pra vocês não se esqueçam de clicar no gostei dar um favorito se inscrever no meu canal clicar no sininho também pra receber todas as notificações vou pro meu blog pra saber mais vou pra minha fanpage meu twitter e o meu canal de animações também bom no próximo episódio vamos finalizar essa demo e é isso até mais tchau e comentar fui! tchau 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 tchau